O Filipe está olhando a ele. O Filipe está olhando para o Filipe está olhando para o Filipe. 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 O Filipe está olhando para o Filipe está olhando para o Filipe. O Filipe está olhando para o Filipe está olhando para o Filipe. O Filipe está olhando para o Filipe. Chegou o barro, cara. É, gostei dele. Filma, hein, senhor? Filma? Ele gostou legal, hein? Ele gostou legal, hein? Ele gostou do barro. O cara gostou do barro. O cara gostou do barro. Eu não perdi ainda no jeito, não é? Eu acho que você não chegou a mais. Não, não. Está raro. Não, não. Ah, eu não tenho dinheiro. Filma? Filma, está voando. Agora, eu vou, trabalhou. É... Tomou agora. Tomou agora. Tinha como não? Dois conta o bolinho. É um negócio também, lá tem dois ou três que é do time, mesmo de branco. Os caras tem costume de trocar entre eles, então quem chega fica meio perdido. A bola não vai melhorar. Não tem confiança. Ah, eu não gosto muito, né? Meu irmão, eu fazia dois ou três. Fui para rodar cinco minutos e observava o tempo todo. Eu acho que tem um pouco na arquivo na casa. Assim só se você tiver uma equipe maior, você tem um tanto profissionalzinho, entendeu? Aqui tem um técnico. Então ele vem aqui e aí de repente, ele está vindo aqui ó. Aí de repente o seu subrinho vai lá e fez a jogada um passo bacana e ele viu. Entendeu? O outro está correndo uma raça danada. Não dá pra ver se você não vai jogar com o time. É isso que eu estou falando. Você põe um time e deixa um ou dois de fora e põe cinco ou dez minutos. Aí o que os caras falam quando é outro time? Porque agora estamos precisando de um lateral direito. Aí tem dois de teste aí, os caras miram só nele, entendeu? Exato. É isso que eu faço. É, o cara aí tá. Mas aí, aí você vai, você é um meio de campo, meio atacante. Mas eles querem olhar o lateral, mas você tá destacando. Num jogo, aí, pô, esse menino aí, se chama ele aqui. Não estamos com carência nessa posição não, mas ele é diferenciado, entendeu? Não, 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 não. Eita, doido pra marcar um goruzinho, ó. Doido, ó. Esse doido aqui, ó. A bola vai voltar nele, ó. Aí eu vou mexer, mano. O senhor não tá fazendo muito sentido. É muita gente também. E eu, se eu fosse diretor e tudo aí, não, sou menino, eu encaixava toda semana, três ou quatro, junto com o tio. Ah, ele é bom? Quem indicou? Ah, não, foi o presidente que indicou. Então, põe ele. Entendeu? Exato. Eu ia ao quarto, eu fazia isso. Pra poder ver. Aí, vem, vem, ó. Não, não, deixa aí uma semana. Não, não deu certo toda semana. Não, não deu certo toda semana. Não, não, não deu certo. . . . O outro aqui está mais entrovado, tá vendo? É! O fim dele é fraco. É só uma preguiça danada o último deles. Tá! É! É! Que mergulho! Eles estão virando toda hora. Tem uns três no meio que só jogam os joguinhos deles. Tem uns dois no meio que só jogam os joguinhos. Tem uns dois no meio que só jogam os joguinhos. Acelera! Vamos lá! Ó, vindo lá! Ah, vindo! Ele estava surzinho do lado, viu? Claro que foi jogar no meio... Deveu o facho. Vambora Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, o parque é pra ele. 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 Ah, o parque. Ah, o parque é pra ele. 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 O margou... Eu não tenho impedimento, pode ficar aí. É só ficar lá, olha, livre. Que é isso? Não, deve ter que ir de mim, acho. Assim não... É assim. Boa porra. Aí. Desculpa aí. Vai soltando, né? Joga melhor um pouco. Aí depois... Vai ter um dia que eu tô... Vai ter um jogo meia-meia deles. É. Vai ser melhor. Ele tá cansado. Valeu. 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 Um passo aqui, ó. Do lado nível. Um passo. Já faltando atacante. Um passo aqui. Eu tô de sentar agora na rola. Olha. Ópa, aqui. Um passo aqui. Quem tá aqui... Não tem medo. Esse aí, o que é? Não tem medo. Não tem medo. Tem medo. Não tem medo. Não tem medo. É para que eu sou um cheiro. É para lá sobre o que está, mano. O gol é pequenininho, mas é chiquíssimo. O gol é pequenininho, mas é chiquíssimo. Parece que o time do Ale tá com amigos. Lá tem quatro brancos só. Tá com dois amigos. Porque tem o carinha de azul que é do meu e o resto tudo. Os pretos também é deles. Vocês estão com dois amigos. Então tá bom. Tá bom. Oi, meu amor. Oi, bom dia. Nós estamos aqui jogando aqui. Estão acompanhando. Eu tomei na padaria aqui com gado. Pão, queijo e café. Não, porque eu não ia acordar você. Eu comi uma banana e tomei um lá. Não, porque eu não ia acordar você. Eu vou transpir. Tá, joia. Você vai lá andando. É com ele. É um moço. Isso. Isso. Eu vou aflachado, né? É. É. Tá certo. Tá bom, meu amor. Tô com Deus. Tchau, tchau. O time branco está com 1 a menos, é 2 a menos. Está bom.